No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um estilo de tatuagem muito daora Que pouca gente sabe como que é o nome desse estilo Que é o estilo ornamental E não tem como falar de estilo ornamental Sem citar meu parceiro Chigol E aí meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo Eu sou o Twister Sanches da Vila de Konoha E estou aqui com a Fabi Tudo bem, Fabi? Tudo bom, Sacré-chan Hoje a gente vai falar do Chigol Mas antes de falar do Chigol Eu quero falar sobre o estilo ornamental Que é um estilo que junta a mandala A mandala tá dentro do estilo ornamental, né? Não é um estilo... Único Único Mandalas Mandalas Ela tá dentro do estilo ornamental Que trata essa variação de linha Traço grosso, traço fino, várias linhas Tem o estilo, é... One line, alguma coisa assim Que é tipo uma linha só E aí formando vários desenhos Que eu vou trazer pro canal também Tem vários estilos que a gente pode trazer aqui Pra vocês conhecerem mais Mas hoje a gente vai falar do Chigol E do estilo ornamental Começando por esta tatuagem aqui Que é uma mandala É uma mandala? Não, né? É, é... Na verdade é uma junção de mandala O estilo ornamental é exatamente isso Ele junta o lance da mandala Da simetria da mandala Porém, ele junta também as linhas As variações de traço As variações de linha fina, linha grossa E aí coloca tipo uns efeitos Como se fosse aqueles portão antigo Você já chegou a ver que tem um monte de linha e tal Lembra um pouco também uma ori Mas também não tem a ver com uma ori Porque é diferente É um estilo bonito É um estilo que você fala assim Caraca, é delicado Mas é agressivo ao mesmo tempo Então você fica meio... Será que isso é masculino? Feminino? Na verdade, mano Não tem essa, tá ligado? Se você gostou, você faz É simples assim É... Instagram e as redes sociais do Tigô Vão estar aqui embaixo na descrição E o mais interessante dos trabalhos do Tigô É que ele cria o lance dos ornamentos Então você não vai encontrar essa imagem Tá, você vai encontrar essa imagem na internet Mas porque é um trampo dele Mas você não vai encontrar... Porque já tá no Instagram Já tá no Instagram Mas você não vai encontrar o desenho plano assim Tipo, porque ele cria pros clientes dele, mano E isso eu acho... Muito legal Isso eu já acho um ponto diferencial Inclusive, se você ver aqui, ó O símbolo que ele marca É o símbolo dele É o símbolo dele É um ornamentinho aqui, mano Legal E ele tatua no Tattoo You Não tá sendo patrocinado É porque o cara é parceiro mesmo, mano Eu gosto de falar dos meus parceiros Valorizar o trabalho dos meus parceiros E uma forma de valorizar o trabalho dos meus parceiros É falando do trabalho deles, né Então vamos lá Falando um pouquinho sobre o Tigô Curtiu essa tatuagem, Fabi? Eu curti Mas calma Que você acha que é só trabalho grande assim que ele faz? Nada Se liga nesse ornamental com leão Muito bonito Diferenciado E é isso que eu acho da hora Porque um leão com um ornamento no rosto É, então O ornamento Ele não fica preso só em linha Você pode juntar outras coisas Você pode juntar um anime com um ornamento Você pode juntar um leão com um ornamento Uma coruja A gente vai vendo os outros trabalhos dele aqui Mas se liga Ele fez o leão preto e cinza, né Com ornamentos Fez as bolinhas que ele adora fazer Ele já falou pra mim que ele adora ficar fazendo essas bolinhas assim E ainda fiz um crucifixo em pontilismo Que maneiro E essas bolinhas que ele faz também é muito bonitinha, né Sim Mano, ele tem um trabalho impecável assim Questão de qualidade do trabalho dele é absurdo Vamos pra mais um trabalho aqui, ó Esse daqui já lembra um pouco mais mandala, né Sim Você olha assim e fala assim Pô, é uma mandala Mas você percebe que não é bem uma mandala Porque a mandala Parece uma flor de lótus Eu não sei se é uma flor de lótus ou se é uma rosa Eu acredito que seja uma rosa por causa das pétalas Parece uma rosa também por causa das... É Mas mesmo assim Tipo, você vê que tem os traços fininhos Os traços grossos A rosa, ele coloca muito brilho Eu acho maravilhoso os trabalhos dele Mano, eu não sei... Dá uns pontinhos de luz muito bonitos, né Dá uns pontinhos de luz Ele sabe usar o branco Ele coloca como se fossem brilhos mesmo E isso que deixa a tatuagem dele tão única Tem alguns destaques, né Sim Ah, tipo, ó Aqui na parte de baixo desse ornamento aqui Tem bolinha preta Tem tipo uns negócios E tem umas bolinhas brancas Que aí, no caso, não é luz É Quase não dá pra ver Mas ficou muito bonito assim Sim É um diferencial Nas pétalas também ele coloca, tipo Ele não faz o contorno da pétala Como se fosse a marcação de uma luz batendo Ele fala como se fosse só pingos de pontos de luz Assim, brilhinhos mesmo É muito diferente É um estilo muito bonito Eu acho que ninguém nunca viu esse estilo assim Dessa forma, né A aplicação dele é impecável Não tem o que falar da aplicação dele Ele já ganhou vários prêmios também De convenção Inclusive, quando eu voltar às convenções Eu vou adorar mostrar cada um desses tatuadores Se eu encontrar nas convenções que a gente vai frequentar Eu vou trazer as convenções aqui pro canal também É legal você conhecer como que os tatuadores trabalham Como que é uma competição de tatuagem A hora que voltar, que abrir convenção Eu vou participar Nem que seja, tipo, pra concorrer na categoria Qual era a categoria que eu gostava de participar? Comics Comics, isso, obrigado Eu tava com geek na cabeça Mas não era geek, é comics Essa é a categoria que eu gosto de participar Porque envolve a arte geek, né, mano? E eu não gosto das coisas geek Vamos mais uma, ó Você falando assim Ornamento só pode ser preto e cinza? Claro que não, né, mano? Se liga aqui, ó Olha esse trampo com colorido aqui Que ele fez também Eu gostei Lógico que gostou Quem não ia gostar, mano? Negócio bonito Aplicação Sombra de azul Azul dá um destaque Ele usou dois tons de azul, né? Colocou dois tons de azul Um mais escuro e um mais claro Porque tem que dar volume, né, mano? Mudar o degradezinho Moleque sabe Moleque estuda Moleque tem... Muito bom, véi Que isso? Não, é absurdo É absurdo Aí você fala assim Ah, mas eu não quero fazer uma coisa com tanta linha Eu quero mesclar desenho Tipo aquele leão Beleza, mano Você quer fazer uma flor, por exemplo? Liga nesse trampo aqui Uma florzinha amarela Uma coisa mais delicada Só que cheia de linha Normalmente bem simétricozinha Aqui, ó O que tem de um lado tem do outro, tá ligado? Eu acho que ele deveria ser mais reconhecido Então, tipo, eu tô usando esse espaço aqui que eu tenho Pra mostrar o trabalho dele E quem sabe Aumentar o reconhecimento que ele merece Porque, mano Olha esse trampo aqui, velho Olha esse girassol Merece muito reconhecido Olha que absurdo Olha a abelha que ele fez aqui, ó Junto com o girassol É muito difícil fazer uma linha tão fininha E ele faz com tanta precisão Com tanta firmeza, mano Pau! Cara, eu gosto muito Desse sombreado clarinho Que ele faz aqui assim, sabe? Tem uma sombrinha leve aqui Tem uma sombrinha leve na bochecha Na bochecha É só pra dar um mini volume no rosto Pra mostrar que ele é meio 3D Mas não... Exatamente Pra você não sair do desenho Não deixar tão realista Mas ao mesmo tempo Dar o volume no desenho Pra não deixar uma coisa tão... Sabe? Tipo... Nossa, muito bonito Plana, né? Deixa aquela coisa reta assim Olha essa flor de baixo Sim O degradê do laranja pro amarelo Nossa, muito bonito Os trabalhos do Tigô É absurdo A aplicação E ele não tem medo De fazer variação de cor, não Tipo, por exemplo Você pode ver que aqui no olho Já é um amarelo mais mostarda Vamos dizer assim E aqui ele já pegou Um amarelo canário Aquele amarelo bem vivo Assim, bem forte Já pegou um laranja Pra fazer o volume também Você acha que são Amarelos diferentes? Claro que são Mas eu não tenho dúvida Por exemplo Se fosse um tatuador preguiçoso Que eu quero dizer Ia usar, tipo, uma tonalidade só Tá ligado? Tipo, falar Vamos fazer o trampo aqui E tal, não sei o que Ah, tem amarelo? Então coloca amarelo É muito, muito absurdo Nossa, eu quero fazer uns trampos assim um dia Não, com certeza vai É só estudar, amor Qualquer um tem a capacidade De fazer um trampo desse Basta estudar e praticar Ele é um dos caras Que pega muita gente Pra tatuar Tipo, ele quer fazer um trampo Ele fala Oh, vamos estudar Que eu preciso estudar Então ele sempre tá estudando Na pele das pessoas Quando ele não tem a possibilidade De estudar na pele da pessoa Ele estuda no tablet Igual você Mas isso não significa Que ele não saiba fazer no papel O tablet só é uma forma Mais tecnológica Tá ligado? Mas se você der um lápis E um papel pra ele Ele faz da mesma forma Vamos pegar mais um Já é os ornamentinhos Que ele gosta Mais puxado pra mandala, né? Trabalho com pontilismo Ou seja, não tem sombra Daquela agulha de pintura É tudo feito com agulha de traço De traço? É, só os pontinhos mesmo Que maneiro Ah, e eu lembro Lembra aquele Do Dom Calais Que eu tava falando Que o estilo de sombra dele Sim Eu lembrei o nome da técnica Na verdade não, né? Eu tava estudando um pouco Sobre técnicas de tatuagem e tal E o nome daquele estilo Que ele faz lá Que é aquela sombra Mas parece pontinhos, né? Que não é pontilismo Se chama Dotspe Que é tipo Você diminui a velocidade Da máquina A voltagem A voltagem da máquina E começa a pintar Como se você tivesse Querendo chapar E aí a velocidade Isso funciona nas rotativas, tá? E aí ela solta vários pontinhos E aí ela vai soltando Vários pontinhos É um estilo que eu gosto Bastante também E aí você vai escolher Onde você quer, né? Mas é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like E siga o Tigo Caso você queira acompanhar Mais os trabalhos dele E também Se você quiser acompanhar Mais os meus trabalhos Segue aí no Instagram E aqui no YouTube Basta você se inscrever Muito obrigado pelo seu acesso Muito obrigado, Fabiana A gente se vê No próximo vídeo Um beijo pra você, meu amor Um beijo E um beijo pra você aí também A gente se vê Tchau Tá ficando apertado Parapá, papapá, papapá Parapá, papapá, papapá Parapá, papapá Melho leg me detente